Infelizmente, o estado de saúde do ator Sidney Sampaio, que destruiu seu apartamento e se atirou do quinto andar, é bastante preocupante, pessoal. O ator destruiu um quarto de hotel no qual estava hospedado, saiu pelos corredores do local, batendo nas portas dos outros hóspedes. Testemunhas relataram que Sidney estava transtornado e chegou a invadir o dormitório de uma mulher no primeiro andar. Antes dele cair no primeiro andar, ele estava no quinto andar. Ele acabou se jogando, mas não caiu no térreo. Ficou pendurado no quinto. Os bombeiros estavam já no térreo tentando interceder para que ele não saltasse do primeiro andar. Mas foi aí, pessoal, que Sidney acabou saltando e foi em vão. O Sidney foi levado às pressas para o hospital e, nesse momento que se sabe, é que ele está estável. No quarto foram encontrados diversos medicamentos. Após a queda, o ator foi socorrido e está internado. Até o momento, passa bem. Segundo o hospital, o estado de saúde dele é estável, mas o mais preocupante é o estado de saúde mental. Por quê? O que fez com que todo esse ato acontecesse foi justamente um tipo de surto cujas causas ainda são desconhecidas. Tudo isso aí motivou todo esse acontecimento do quinto andar para o primeiro, bater nas portas dos vizinhos, invadir dormitórios e se atirar do primeiro para o térreo.